Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo aqui, seja muito bem-vindo, viu? Eu gravei ele na noite de sábado, mais conhecido como ontem, se você estiver assistindo no domingo. Esse vídeo aqui está sendo lançado domingo, pela manhã, onde o presidente Mário Bittencourt deu uma entrevista de uma hora no programa Bola da Vez, da ESPN, viu? Eu separei algumas coisas interessantes aqui para tratar com vocês, tá? O Mário falou de alguns assuntos interessantes, mas o que mais me chamou a atenção foi uma revelação que ele fez. Eu não sei se ele percebeu que ele fez uma revelação inédita, pelo menos eu, que consumo Fluminense 24 horas por dia. Eu nunca tinha ouvido ele falar sobre isso, tá? Olha que eu já conversei com o Mário num desses encontros no Maracanã, lá a gente se esbarrando em dia de jogo. Não lembro se foi numa visita dos influenciadores no CT, sobre o Fernando Diniz. E ele deixou escapar ali, uma parada que eu achei muito maneira, explica muito e reforça mais ainda, porque eu acho que 2023 é o ano da redenção, tá? Eu tenho um papelzinho aqui com algumas coisas anotadas, e tem um videozinho aqui, um shortzinho, de um minuto que a ESPN publicou em suas redes sociais, em seu canal no YouTube também. Então eu quero deixar aqui os créditos para o canal do YouTube da ESPN, tá? E primeiro eu vou colocar esse videozinho de um minuto, e depois eu vou falar sobre quatro tópicos que eu separei para trazer aqui para vocês. Só queria pedir com muito carinho, se você estiver chegando aqui agora e não me conhecer, antes de eu pedir, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que é anti-tricolor, você que torce contra o Fluminense, seja bem-vindo também. Se chegar na moral, chegar aqui para trocar uma ideia sobre futebol, você é muito bem-vindo também. Então deixe seu like, se inscreva no canal para a continuidade do meu trabalho aqui. Eu preciso muito da ajuda de todos vocês, tá legal? Vamos lá então, primeiro é o videozinho aí de um minuto, publicado no YouTube, aqui no YouTube da ESPN. E eu vou pontuar aqui algumas coisas, fazer um mini-react aqui desse vídeo de um minuto, tá legal? Vamos acompanhar. O maior ídolo da história do Fluminense para você? Frederico Chaves Guedes, Fred. Para mim também, né? Sempre falei para vocês que o Fred, para mim, é o maior ídolo da história do Fluminense, com todo o respeito aos demais, sem querer desmerecer nenhum outro jogador. Para mim, o Fred é o maior da nossa história. Um jogador que queria ver fazendo o gol do título da Libertadores. Germão Cano. Seria sensacional o Cano fazendo o L duplo lá, fazendo o nosso gol do título da Libertadores, mas eu achei curioso quando eu vi, é que o presidente não ficou com medo de se comprometer, né? Tipo, algum outro jogador ficar enciumado e tal. Eu responderia assim, qualquer um, desde que seja o gol do título, né? Mas ele cravou lá o Germão Cano e realmente seria sensacional o Cano fazendo o gol do título, né? Marcelo, fica em 2024? Fica, até final de 25, se Deus quiser. Tomara, cara. Esses problemas físicos do Marcelo aí, eu fico com medo de ele não aguentar chegar nem até o final do ano que vem. Quanto mais a 2025. Mas seria fantástico ter o Marcelo realmente até o final de 2025, viu? Tiago Silva, vem? Depende muito mais dele do que de nós, mas ele já disse que quando acabar lá o contrato dele, ele volta pra casa. Tomara que volte. Ah, Fábio, não sei de onde tirei Fábio. Porra, Mário. Tu acredita no Tiago Silva ainda? Hã? Resposta política, né? Eu prefiro não comentar sobre isso. Pula. Um jogador que cabia no Fluminense. Vasco. Gabriel Peck. Gabriel Peck, torcedor tricolor, tá? Gabriel Peck é torcedor do Fluminense, é tricolor. Tem várias imagens dele rolando nas redes sociais, vestindo a nossa camisa, quando criança. E o Mário falou que gostaria do Peck no Fluminense. E você? Tá aí do outro lado da tela. Gostaria também? Botafogo. Tiquinho Soares. Tiquinho Soares. E aí, queria? Everton Ribeiro. Everton Ribeiro no Fluminense. E aí, encaixava? O presidente de clube que você se espelha. Tem alguns que eu gosto, mas vou citar um aqui. Marcelo Paz, do Fortaleza. Quem vai ser o campeão da Libertadores e qual vai ser a final? Eu quero muito que seja o Fluminense, campeão da Libertadores. E acho que seria bonito uma linda final com o Boca, por ser o Brasil-Argentina. Mas também, se for uma final com o Palmeiras, será grandiosa também. Palpite de campeão da Copa do Brasil. São Paulo. Brasileiro. Fluminense. Boa, boa, Mário. Mandou bem demais. Esse finalzinho aí. O Mário deixou clara a preferência dele por Fluminense e Boca, tá? Fluminense e Boca, falou que se for o Palmeiras também é muito legal. E pra você, cara, qual é a tua opinião, você que tá aí do outro lado, né? A gente tem que passar pelo Inter primeiro, é claro. Mas a pergunta foi, né? Quem será o campeão da Libertadores e contra quem? Então, eu também, particularmente, prefiro o Boca, mas eu já dei essa explicação aqui. Porque eu respeito demais o Palmeiras. E acho que a torcida do Palmeiras vai invadir o Maracanã também. Vai dividir meio a meio com a gente. E vai estar praticamente em casa. Porque o Maracanã é nossa casa. Mas o Palmeiras vai se sentir muito à vontade jogando no Maracanã. Já o Boca Juniors, não, né? O Boca Juniors, ele vai se sentir no campo adversário. Não tem nada de campo neutro. Apesar de, sei lá, vai ter lá 20 mil argentinos, sei lá, no Maracanã. Mas, com certeza, será um clima bem hostil pra eles, tá? Em relação à Copa do Brasil, o Mário não poderia ter respondido diferente. São Paulo e Flamengo. Ele falou que vai dar São Paulo. E, em relação ao Campeonato Brasileiro, o Fluminense mandou muito bem. Afinal de contas, o Fluminense tá na competição. Tá brigando ali em cima. É muito difícil, mas impossível nunca. Tá legal? Vamos lá aqui, pessoal. Aos tópicos que eu considero importantes aqui dessa participação do Mário. No programa Bola da Vez da ESPN, tá? Se não foi a primeira, foi uma das primeiras perguntas. Ele foi questionado qual é a mágica. Pra ele entrar no Fluminense em 2019, o clube praticamente quebrado, né? E hoje, a gente disputando pela terceira vez, seguida, Libertadores. Há três anos brigando na parte de cima do Brasileirão. Bicampeão carioca. Qual é a mágica pra ele ter conseguido mudar o Fluminense? Aí o Mário falou, a administração, criou um comitê de crise, aquele negócio todo. E revelou aqui que a situação era tão caótica que, em 2019, ele teve que vender um jogo contra o Corinthians pra Brasília. Tá? Pra Brasília. Porque com o dinheiro que o Fluminense ganhou da venda desse jogo pra Brasília, ele conseguiu pagar 30% de uma das quatro folhas atrasadas. Tá? Olha a situação. Era um quatro... Olha a situação que o Abade deixou o Fluminense. Quatro meses de salário atrasados. O Mário teve que vender um jogo pra Brasília pra pegar essa grana e, com essa grana, pra pagar 30% de uma das quatro folhas atrasadas. Porque ele falou que se a gente tivesse feito isso, talvez a gente não tivesse nem condições de viajar pro próximo jogo. De tantas dívidas que o Fluminense tinha com os atletas, tá? E aí, sair dessa situação e ver o Fluminense hoje, na semifinal da Libertadores, com salários em dia o ano todo, conseguindo não vender nenhum atleta, conseguindo segurar o André, é um baita trabalho, realmente, que o Mário tá fazendo nesses quatro anos, né? Esse é o primeiro ano da segunda gestão dele, do segundo mandato dele. Então, realmente, é um baita trabalho. O Fluminense mudou demais. Ainda tá afundado em dívida, ainda tem muita dívida, mas não tem como mudar aí uma história em três, quatro anos apenas, né? Então, até aqui, eu parabenizo o presente aí pela gestão, tá? O Fluminense tem mais de seis... Ah, aí, essa parte aqui foi sobre... E aí, ele perdeu muito... Não é que ele perdeu muito tempo. O programa teve duração de uma hora. E aí, sei lá, cara, ele ficou mais de 20 minutos, ou 25 minutos, falando sobre a situação do Vasco no Maracanã, né? Repito, não é que ele perdeu o tempo. Ele tinha que falar o que ele falou, mas... Os outros assuntos acabaram ficando muito corridos devido ao tempo excessivo que ele teve lá, falando dessa situação do Vasco no Maracanã. E ele trouxe um número aqui que eu não tinha, não, tá? O Fluminense tem mais de 600 jogos a mais do que o Vasco no Maracanã. Por que o Vasco tem mais direito do que a gente? Essa história que o Maracanã também é a casa do Vasco e coisa e tal. O Fluminense tem mais de 600 jogos a mais do que o Vasco jogando no Maracanã. O que significa? Que, historicamente, o Vasco sempre jogou em São Januário. O Mário chegou a citar no programa que o Vasco escolheu jogar uma final de Libertadores em São Januário ao invés do Maracanã. Escolha do clube. Não, quero jogar pra 20 mil pessoas. Poderia ter jogado no Maracanã. O Maracanã tava disponível. E hoje em dia fica nessa guerrinha danada aí, tá? Lembrando que o programa completo tá lá no canal do YouTube da SPN, tá no site da SPN. No YouTube eu não sei se tá ainda. No momento que eu gravo esse vídeo aqui, eu não sei se tá disponível no YouTube, mas com certeza no site da SPN já tá disponível lá se você quiser assistir na íntegra, tá? Ele falou sobre a situação do André, que também não é nada novo, né? Chegou a falar que o diretor executivo do Liverpool entrou em contato com ele, tá com ele, Mário Bittencourt, ligou pra ele pra saber da situação do André. E ele falou, eu não vendo e não entrego agora. Aí ele se corrigiu. Ele falou, não, não falei nem não vendo. Ele falou, eu posso até vender agora. Mas eu só entrego no final do ano. Então o Liverpool não entregou nenhuma proposta concreta no papel, porque o diretor executivo deixou claro, falou, ah, não vou nem seguir com esse assunto, então não vou mais tocar nesse assunto. Afinal de contas, você já deixou claro aí que não vai vender. Então não vou nem ver a proposta, porque a gente gostaria do jogador pra agora. E aí é que eu falo, né? Há quatro anos atrás, a gente tinha que vender o mando de campo, que por sinal o Fluminense ganhou 1x0 o gol do Ganso, chute fora da área que o Cássio falhou, frangou, e o Fluminense acabou ganhando o jogo. Mas a gente teve que vender o mando de campo, jogar praticamente na casa do adversário, porque o Corinthians tem muita torcida em Brasília, pra poder pagar 30% de uma folha de quatro atrasadas. Hoje, o Fluminense dá o luxo, entre aspas, de negar uma venda do André por 30 milhões de euros. Então, muita coisa realmente mudou, né? E pra mim, o principal ponto do programa hoje, que pra mim foi uma informação inédita, o Mário nunca tinha falado isso, eu não sei se ele percebeu que ele soltou essa, se ele falou de propósito, enfim. Eu lembro muito bem, na época da contratação do Diniz e da demissão do Abel, no dia seguinte da demissão do Abel, já estava marcada uma visita no CT de vários influenciadores e jornalistas, tá? E nesse dia, eu cheguei a perguntar pro seu Paulo Angione, que participou dessa visita lá, desse bate-papo, dessa resenha, quem seria o treinador do Fluminense? E aí ele me falou que eles já tinham feito a proposta, que estavam aguardando apenas uma resposta, mas que na noite daquele dia, provavelmente, seria divulgado o nome do novo treinador do Fluminense, que era o Fernando Diniz, a gente já desconfiava, mas não tinha certeza, até porque o seu Paulo Angione não revelou o nome, tá? A notícia inédita, o fato novo que o Mário trouxe hoje foi o seguinte, ele falou que já tinha na cabeça que o Diniz seria o nome que ele queria trazer de volta pro Fluminense, ele falou que durante esse tempo, esses dois anos e pouco que o Diniz ficou fora do Fluminense, eles ficavam conversando muito sobre o futebol, de uma forma geral, sobre os times comandados pelo Fernando Diniz, um pouco sobre o Fluminense também, e que o Diniz chegou a revelar pra ele em uma dessas conversas, que ele tava usando esses clubes que ele tava passando, e o próprio Diniz já falou sobre isso numa coletiva, né? Que ele usou esse tempo que ele ficou fora do Fluminense pra poder se aprimorar pra quando voltasse, voltasse melhor. Porque quando ele saiu do Fluminense em 2019, ele ficou um vazio no coração dele, ele sentia que ele não tinha completado o trabalho, o projeto, e que ele teria que voltar, mas voltar melhor do que ele saiu. Isso aí tudo não é novidade pra ninguém. A novidade é que o Mário revelou que o Diniz, quando ele, Mário, já tinha o nome Fernando Diniz na cabeça pra poder entrar em contato, mas ainda não tinha entrado, o Diniz mandou uma mensagem pra ele de WhatsApp, uma longa mensagem, falando que ele nunca fez isso, nunca tinha feito isso na carreira dele. Eu não lembro se ele falou que, se ele usou o termo, que ele não sabia se ele tava agindo certo ou não, alguma coisa assim, mas resumindo, o Diniz mandou uma mensagem pro Mário dizendo que tava se sentindo pronto, que tinha evoluído de 2019 pra cá, e tava praticamente pedindo uma chance pra comandar o Fluminense. Então, antes do Mário entrar em contato com o Diniz pra convidar ele, ele já tinha essa intenção e já o faria. O Fernando Diniz, depois da demissão do Abel Braga, mandou uma mensagem pro Mário, pela primeira vez na carreira dele, o Diniz nunca tinha feito isso, pela primeira vez na carreira dele, ele falou, tô sentindo que tocou meu coração, eu preciso falar isso pra você, acho que o Mário chegou a falar isso, não sei se eu tô agindo certo, mas eu tô sentindo isso no coração e vou te falar, se você puder me dar uma chance, hoje eu me sinto preparado pra voltar ao Fluminense e fazer um grande trabalho. Aí o Mário chegou a citar que a esposa dele, que quase não fala com ele sobre futebol, apesar de ser uma tricolor apaixonada, mandou um monte de mensagem, Diniz, 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 sem saber dessa mensagem do Diniz e que aí a noite o Mário ligou pra eles, conversaram e acertaram rapidamente, porque além do Mário já ter a intenção de contratar o Diniz, o Diniz mandou uma mensagem pra ele pedindo uma oportunidade, meio que se oferecendo, pô, agora que você demitiu o Abel, o Fluminense assim, clube, deixa eu trabalhar aí, eu tô me sentindo preparado pra tocar o projeto. Aí eu pergunto a vocês, é ou não é a coisa do destino, cara? Tu já pensou se o Fernando Diniz dá o título da Libertadores pro Fluminense? E essa história sendo revelada agora? Que em maio de 2022, ele, Fernando Diniz, que é hoje o treinador também da seleção brasileira, pediu uma nova chance ao Mário pra voltar ao Fluminense e mostrar pra todo mundo que ele tinha evoluído e que ele poderia fazer um grande trabalho? Olha que história sensacional, cara. É por isso que eu acredito cada vez mais que 2023 é o ano da redenção. As peças vão se encaixando, as coisas vão acontecendo e quando é pra ser, não adianta. Não adianta. Tirando o papai do céu, ninguém é capaz de impedir. Nem o clube mais forte, nem o clube mais rico, o universo vai tirando os desafios do caminho, o caminho vai se abrindo até a conquista da glória eterna. Faltam três passos, faltam três jogos, mas tá tudo se encaminhando e pra mim hoje essa parada do Mário falar que o Diniz mandou mensagem pra ele pedindo uma oportunidade pra trabalhar no Fluminense porque ele se sentia preparado pra voltar, é mais uma pecinha desse quebra-cabeça que vai se encaixando e pra mim vai ficando muito claro que 2023 não tem jeito, é o ano da redenção, é o ano da conquista, da glória eterna, tá? O Mário chegou a falar que seria uma reparação histórica o Fluminense conquistar essa Libertadores por tudo que aconteceu na final de 2008, né? Nossa equipe era excelente, o Fluminense foi prejudicado por aquele vagabundo do Héctor Baldassi, enfim, perdemos nos pênaltis, o Thiago Leves metendo hat-trick numa final, é o único jogador até hoje a fazer um hat-trick numa final de Libertadores de lá pra cá, antes dele, nunca ninguém fez isso, tá? E o Mário chegou a usar o termo reparação histórica, eu uso um termo um pouquinho diferente, 2023 é o ano da redenção e eu acredito muito. E você? Não esquece de deixar aqui nos comentários não, tá legal? Os comentários dos vídeos e das lives é a nossa arquibancada virtual, tá? É um local feito pra você se manifestar e falar o que você quiser, claro, sempre com educação e com respeito, tá bom, pessoal? 15, 16 minutinhos de vídeo, vou encerrando por aqui pra não ficar muito longo, muito obrigado a você que chegou até aqui, se você não tiver deixado o like e achar que eu mereço agora, vou ficar muito feliz e grato com o seu likezinho aí. E não esquece de se inscrever e ativar todas as notificações também, tá legal? Fiquem com Deus, galera, forte abraço, saudações tricolores, vitória Fluminense. 2023 é o ano da redenção, eu creio. E você? E você?